Oi, amores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vou estar mostrando pra vocês tudo que eu comprei lá no Walmart hoje pra repor, né, aqui em casa. Ó, comprei essa caixa de coca zero da lata pequenininha, porque acabou, né? Comprei dois galões de leite. Como vocês já sabem, né, eu sempre falo pra vocês, ó, um galão tem quase quatro litros de leite. Gente, comprei aqui, ó, coentro, cebolinha, comprei também dois litros de leite de caixinha parmalate, um vermelho e um azul. Esse azul, ó, é 2% de gordura reduzida. Esse papel aqui não era pra estar aqui, mas enfim. Comprei também, gente, esse negócio aqui, ó, pra que serve isso aqui? É pra gente poder tirar o excesso de sujeira das vasilhas antes de colocar na máquina. Então, aqui dentro, a gente abre isso aqui, ó, e coloca o detergente. E aí você aperta aqui pro detergente umedecer a esponja, né? Daí você passa nas vasilhas, nos pratos, assim, pra tirar o excesso de sujeira, né, grudada, antes de colocar na máquina de lavar. Então, comprei um. Comprei também no Walmart sabonete. Esse aqui que a gente usa, eu gosto de comprar no SEMES, mas não tinha mais nada de sabonete no SEMES, gente. No dia que eu fui, vocês acreditam? Aí eu comprei no Walmart, 6 barras. Aqui, comprei, ó, esse giz que as crianças gostam muito de escrever ali no chão da entrada da garagem e tudo mais, ficar desenhando. Então, eles gostam muito. Eu comprei duas caixinhas, ó. Custa R$0,99 cada caixinha dessa aqui. Comprei também, gente, esse papelzinho aqui, ó, que é aqueles que não grudam as coisas, sabe? Pra gente poder fazer receitas. Eu não sei o nome desse papel manteiga. Se não me engano, é papel manteiga. Mas não tô certa disso, tá, gente? Ó, nossa, coloca... As crianças colocaram a cebola em cima do meu bolo. Enfim, comprei um saco de cebola, um saquinho de cebola assim, ó. Comprei também um saquinho de limão. Ó, esse saco aqui. E aí, comprei também um pacotinho de uva. Queria trazer morango, que as crianças adoram morango, mas não tinha mais. Comprei um vidrinho desse aqui de azeitonas picadinhas. Duas latinhas de milho verde. Este pacote aqui de peito de frango congelado. Porque nem no Walmart, nem no Sims, eu não encontrei frango, nem peito de frango, nem asinha, nada. A única coisa que eu encontrei no Walmart foi fígado de frango. Fígado de galinha, mas carne mesmo, assim, não tinha mais nada, gente. Aí eu trouxe esse aqui congelado, né? Porque a gente sempre quer fazer uma lasanha, o que mais? Estrogonofe, as crianças gostam muito. Então eu trouxe dois pacotes desse aqui, ó, de peito de frango. Cada pacote tem cinco libras. E aí eu comprei aqui também, ó. Dois vidros de molho de tomate. Comprei uma Nutella, gente. Eu tava com tanta vontade de comer Nutella. Aí trouxe esse potão aqui de Nutella, ó. 750 gramas. Eu mostrei lá no vídeo pra vocês o valor, né? Comprei dois vidros de suco. Um de laranja e um de limão. Comprei também esse melão. Eu gosto muito desse melão aqui, gente, ó. Daquele vermelhinho, ó. Eu gosto muito. Esse cereal aqui, que é o favorito do Nicolas. E a última vez que eu fui no Walmart fazer compras, não tinha. E aí eu comprei também, gente, ó. Esse biscoitinho aqui. Eu gosto muito desse biscoito. Principalmente com creme cheese. Se você nunca comeu, gente, coma. Fica muito delicioso. Ou se não for creme cheese, pode ser com requeijão também, gente. Requeijão cremoso. Pensa num tranque se deixar eu como a caixa todinha. Comprei também uma caixinha aqui, ó. Pra gente fazer brownie. Gente, é muito gostoso, sério. Muito, muito gostoso mesmo. E comprei esse biscoitinho aqui pra mim, gente. Eu gosto de tomar um café comendo um biscoitinho, sabe? E esse daqui é delicioso. Quem gosta de tomar café comendo um biscoitinho, experimenta esse aqui. É muito, muito gostoso. E aí também, gente, ó. Eu trouxe o único negócio de limpeza de cloro que tinha lá era esse aqui, ó. Que é da marca Dual Marte. Mata aqui, ó. 99,9% de germes. E aí eu trouxe dois vidros desse aqui. Tem, ó. Pouco mais de um litro. 1,27 litros. Peguei dois pacotes de macarrão. Espaguete, ó. Eu queria o fettuccine, mas não tinha. Trouxe dois pacotinhos de salsicha, né? Então, um eu vou congelar, o outro eu já vou deixar na geladeira pra gente poder fazer um cachorro quente aqui. A gente gosta muito de cachorro quente. Eu trouxe também, gente, batata. Trouxe esse pacotão aqui de batata. E esse... Essa caixinha de creme cheese. Esse creme cheese aqui vem em tablete. Que é bom pra quando a gente vai cozinhar, né? Que aí é... É melhor comprar assim. Pra gente usar pra fazer algumas receitinhas, sabe? Então, eu comprei essa caixinha aqui de creme cheese. E por último, por 5 dólares, eu comprei essas duas camisetinhas aqui, gente. Que eu achei ela muito linda. Ela tem um tecido super leve, fresco, sabe? Eu achei muito bonita essas cores, ó. Tava 5 dólares. Então, eu trouxe duas pra mim. Linda, 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 né, gente? Olha. Amei! Então, essas foram as compras de hoje. Aqui do Walmart. Aquelas ali que eu comprei ontem lá no SEMES. Aquilo ali eu coloquei em um vídeo de vlog pra vocês. E aí, hoje eu tô mostrando aqui as comprinhas do Walmart. Como eu falei pra vocês que eu vi num vídeo de uma americana. Ela espreando Easy Off no fogão, né? E aí, ela deixou a noite inteira. No outro dia, ela passou papel toalha. E essa camada grossa de sujeira saiu no papel toalha. Eu não acreditei muito. Mas, vamos fazer o teste, né? Quem sabe funciona. Então, eu tô aqui com esses dois produtos. Esse é o produto que ela usou. Esse aqui é o original Easy Off. Ele é próprio pra limpar fogão, ó. Ele fala aqui que dá pra limpar em 5 minutos. Esse daqui é o genérico. Ele é da marca do Walmart. Esse aqui eu nunca usei. Esse aqui, ele é muito forte. Pra remover o produto, a gente tem que tá com luva. Porque senão é muito perigoso, gente. Esse aqui eu acredito que seja tão forte quanto esse. Porque é o genérico, né? Então, de qualquer forma, ele é muito forte também. E precisa usar luva, tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu tenho só um restinho desse original aqui. E eu vou esprear ele aqui em cima. No vídeo, a mulher espreava muito produto, sabe? Então, ó. Vou esprear. Ó, deixa eu mostrar antes pra vocês como é que tá a situação do fogão. Olha, gente. Sujeira. Muita sujeira. Isso aqui, gente, é arranhado, ó. Não é sujeira, tá? É arranhado. Agora, isso aqui é sujeira agarrada, ó. E aqui, mais ainda. Aqui é uma camada grossa de sujeira. Aqui também é, ó. Agora, isso aqui é de comida. Sai fácil. Esse aqui também sai fácil. O mais importante mesmo pra gente prestar atenção é aqui ao redor. Deixa eu mostrar assim melhor pra vocês, ó. Ó. Vamos esprear agora. E amanhã a gente... A gente vê como é que ficou. Ela colocou, gente, uma camada, assim, muito generosa de produto, sabe? Gente, o cheiro é muito forte. Pinica a garganta. Tá quase acabando. Vou acabar com ele aqui. Ih, acabou. Nossa, gente. Acabou. Vou esprear um pouquinho desse aqui também. Tem que ser a noite mesmo pra esprear. Porque o cheiro é insuportável. Nossa senhora. Nossa, gente. Socorro. Agora. Ai, meu Deus. Eu vou esprear aqui, ó. No forno. Apesar que no forno eu não precisava deixar até amanhã, né? Nossa, gente. Espera aí. Vai. Prenda a respiração. Ai, gente. Nem mostrei pra vocês direito a sujeira. Por causa do fedor do negócio. Até tirou minha concentração. Nossa, que espumeira. Que isso aqui deu? Nossa senhora. Espera aí, gente. Deixa eu puxar essa grade aqui. Pra me esprear aqui no fundo dela. É assim mesmo, tá, gente? Que a gente faz aqui, ó. Você abre, espreita em tudo. Depois fecha. E deixa. Gente, que espuma estranha. Tô boba com essa espuma. Pronto. Agora eu vou fechar. Amanhã eu espreio aqui na porta, ó. E deixo um pouquinho. Antes de eu limpar. Nossa. Nossa senhora. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha só. Tão vendo que a espuma já... Olha. Já derreteu a sujeira. Assim, né? Pelo menos superficialmente. Que é o que tá dando pra gente poder perceber. Eu falando pra vocês, gente. Esse produto... Misericórdia, viu? É bruto. Pronto, galera. Agora eu vou dormir. Amanhã, gente... Nossa senhora. Tá parecendo que nevou em cima do fogão. Misericórdia, gente. Então é isso, amores. Amanhã cedo a gente vê como é que tá. Ó. Uau. Então é isso. Boa noite e até amanhã. Tchau. gente, então vamos lá ver se funcionou tô aqui ó, luvas tá, bem protegida, ó essa luvinha é boa que ela vem até aqui porque, né gente esse negócio não é que a gente pular papão não sei, pode escorrer no braço, então tem que ter muito cuidado, eu vou pegar aqui um pouquinho mais de produto, vou jogar aqui onde eu mostrei pra vocês, aqui nas beiradas ó enquanto eu vou limpando a parte de cima, vou deixar aqui agindo aqui na porta nossa, muito forte pronto comecei quase uma recepocada pronto pronto, vamos lá gente, ó, vamos ver aqui papel seco papel seco não rola tá, fazendo só o teste aqui papel molhado papel molhado porque no vídeo a mulher usava papel, gente ela não usava plano então vou dar uma umedecida aqui vou molhar mais o papel é, vou umedecer mais esse aqui tá bem molhadinho será, gente, que vai sair aquela sujeirinha daqui? agora eu vou passar um papel seco pra gente ver agora eu vou passar um papel seco pra gente ver esse produto aqui, ó, que é um limpador de vidros e espelhos, né pra dar um brilho, pra gente poder ver direitinho realmente aonde ficou ainda a sujeira, né então, ó, tá secando aqui o produto, ó como vocês podem ver gente, limpou super ficou pouca coisa aqui, ó de sujeira acumulada, tá essa parte branca, assim, é arranhado, não sai e aqui deste lado, ó ficou um pouquinho também de sujeira aí eu vou dar a dica pra vocês que é o que a gente usa muito é a lâmina ó, não arranha, tá podem ficar tranquilas então a gente vai tirar o excesso aqui, ó com a lâmina, ó ó, deixa eu ver onde mais aqui aqui também, ó ó pronto só isso que ficou de sujeira e aqui desse lado olha isso, gente ficou pouca coisa comparado, né ao que tava ó prontinho, gente pra finalizar vou limpar o forno e depois por último eu, né, gente finalizo aqui a parte de cima que espirrou o produto ali também, ó e aí e aí Próximo dia 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 Próximo dia